Ah, 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 ah Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Que eu leve a fé, que eu leve a verdade, que eu leve a desespero, que eu leve a esperança, que eu leve a alegria, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna. Amar que ser amado, amar que ser amado, amar que ser amado, amarecidos com o que se vive, para a vida eterna. Obrigado.